Boa noite galerinha do youtube! Como vocês estão? Hoje vou te dar uma dica de como te acalmar e aliviar o estresse. 5 chás relaxantes que ajudam a acalmar e aliviar o estresse. Para aliviar o estresse no dia a dia, recorra a chás relaxantes, como de camomila, hortelã e lavanda. Quando se trata de relaxar e acalmar a mente, muitas pessoas gostam de recorrer aos chás. E isso realmente faz todo o sentido. Existem diferentes tipos de plantas e ervas medicinais com propriedades tranquilizantes que podem ajudar muito em momentos de estresse. Quer conhecer algumas? Aqui, nós fizemos uma lista de 5 chás relaxantes e nutritivos que ajudam a aliviar a ansiedade e acalmar a mente. Confira! 1 – Chá de camomila com hortelã Caso o objetivo seja preparar um chá saboroso, nutritivo e altamente relaxante, a melhor dica é recorrer à mistura camomila mais hortelã. As duas ervas são fontes de vitaminas A, do complexo B, atuam como antioxidantes e são ótimas para tratar problemas como estresse e ansiedade. A hortelã, em especial, possui a substância menthol, que ajuda a acalmar a mente e relaxar os músculos. A camomila, por sua vez, é fonte de glicina e substância que ajuda a tranquilizar e a tratar problemas de insônia e ansiedade. Interessante, né? Para preparar esse chá, você pode fazer uma infusão com folhas de hortelã e flores de camomila. Depois, é só passar o chá em uma peneira e prontinho. Você conhece bem os benefícios da lavanda. Além de ter um aroma agradável e uma colilás bem bonita, essa plantinha ajuda a tratar problemas como insônia, ansiedade, estresse e a aliviar dores de cabeça. Isso porque ela é fonte de propriedades tranquilizadoras, que ajudam a relaxar os músculos, aliviando a tensão, e a relaxar a mente. Por isso, é muito indicado preparar chá de lavanda em momentos de ansiedade e estresse e basta fazer uma infusão com as folhas da planta, em uma panela com água quente. Depois, peneirar o chá antes de beber. 3 – Chá de Valeriana Apesar de não ser muito conhecida, a valeriana é uma das plantas mais indicadas para combater estresse, ataques de pânico e ansiedade. Isso porque ela possui propriedades sedativas, calmantes e alivia tensões musculares. Também conhecida como Eva dos gatos, ela pode ser usada para tratar enxaquecas e cólicas menstruais muito agudas basta consumir o chá com certa frequência. Para preparar essa bebida, coloque raiz de valeriana em uma panela com água e ferva por cerca de 15 minutos. Depois, é só coar e beber. 4 – Chá de flor de maracujá Quem nunca ouviu falar no potencial calmante do maracujá Além do suco feito com a fruta que muita gente já consome, a nossa sugestão é recorrer ao chá de flor de maracujá. Essa bebida é altamente relaxante, pois é rica em flavonoides e atua no nosso sistema nervoso, diminuindo o estresse, a ansiedade e relaxando os músculos. Para preparar esse chá, basta fazer uma infusão com as flores da planta de maracujá e depois coar. 5 – Chá de alecrim Muito usado para temperar carnes, risotos e massas, o alecrim é um tipo de erva aromática altamente nutritiva, fonte de vitaminas A, C, fibras, cálcio e potássio. Mas, o que muita gente não sabe, é que ele também rende receitas de bebidas relaxantes e digestivas. O chá de alecrim atua no nosso sistema nervoso, atua como antidepressivo e ajuda a afastar sentimentos de estresse, ansiedade e cansaço. Para preparar, ferva cerca de 1 litro de água, acrescente folhas de alecrim e deixe no fogo por mais 5 minutos. Depois, é só coar e beber. Outras opções de chás relaxantes, erva cidreira, capim-limão, tilha, alfazema e erva doce. Esse foi o vídeo dos 5 chás para acalmar e aliviar o estresse. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Estarei disponibilizando um ebook gratuito, 10 alimentos incríveis para a saúde. Se vocês gostaram do conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar com os seus amigos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!